Rapaziada, beleza? Nixonari, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mano, tô trazendo um vídeo aqui pra vocês, bem diferenciado, eu sei que eu tô bem subindo do canal, rapaziada, faz um mês que eu não trago vídeo. Aconteceu várias coisas aí na minha vida, sabe? Então, rapaziada, tô trazendo esse vídeo aqui especialmente pra vocês, pra mostrar o meu projeto de som que eu tenho pro carro, rapaziada. Quem não sabe, eu tenho um carrinho aí, rapaziada, em breve eu revelarei pra vocês. Mas primeiro eu vou mostrando pra vocês peça por peça do meu som, cada coisa que eu vou montando e tudo mais. Pra quem não sabe, eu curto muito carro rebaixado, som automotivo, etc. Então, só vamos, rapaziada. Nesse vídeo aí que eu vou trazer pra vocês, chegou uma encomenda que eu já tinha encomendado já faz uma semana e meia, tá ligado? No mercado livre. Vamos montando de pouco em pouco, já tenho várias partes do som. E, rapaziada, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí embaixo, beleza? Então, tamo junto, bora pro vídeo. Rapaziada, acabei pegando o que, mano? Olha, recomendinha já tá aqui, ó. Mercado livre, mano. Agora já vamos abrir, velho, pro nosso projetinho. Pô, rapaziada, aqui vai ser meio difícil de abrir, né, hein? Mara que vocês pegando, né? Nossa, já tá, hein? É a brutalidade. Seguinte, rapaziada. Mano, peguei aqui, velho, um... Aquele MixTrax novo, tá ligado? Mas esse MixTrax é aquele sem CD e sem Bluetooth. Porque, mano, paguei R$180 nesse somzinho. E é muito bom e eu não tenho necessidade de ter Bluetooth e muito menos CD, né? Porque eu só rodo pendrive e tal, tem todas as regulagens, tudo certinho. Então, mano, muito da hora, muito da hora isso mesmo. E vamos abrir aqui pra ver como que tá, tudo certinho, né? Da Pioneer, MixTraxzinho, então só vamos. Bom, gente, aqui, ó, quando eu abri aqui e tal, já tava aberto, né? Porque eles têm que conferir o produto e tudo mais, mano. Deixar a loja aí na descrição. É o seguinte, cara. Ó, logo de começo aqui, já tem um negócio pra você pôr ele, tá ligado? Pra não pegar poeira, etc. Chicote e tal, tudo certinho, né? Aqui é o controle, que é um controle padrão, mas eu vou pôr um longa distância, né, mano? Aqui, né, a embalagenzinha que você pôr o produto e tal, né? Gente, aqui tá o manualzinho dele, né? Manualzinho tudo certinho, ele conecta com o Spotify, tudo certinho, iPhone, certinho. E aqui tá o precioso, né, rapaziada? Aqui tá o precioso, MixTraxzinho. Vamos tirar ele aqui. Cara, uma coisa que eu percebi que ele é muito menor. Ele é muito pequenininho em relação aos outros, tá ligado? Nessa distância assim, cara, ele é muito pequenininho. Mas ele é muito bonitinho, cara. Tudo certinho, ó, tudo bonitinho, cara. MixTrax, conecta com o Spotify, smartphone, tudo certinho. Eu tenho que ver se ele é Bluetooth mesmo, né, cara? Eu acho que não é, quase certeza que não. Bem levinho, tá ligado? Pra mim montar e tudo certinho. Então só vamos, né, rapaziada? Então só bora pro nosso projetinho, né, rapaziada? É trap com um beijo, beijo com trap. Nós na sacada do 18º é beijo com trap. E aí